Senhora, a gente recomenda que você faça a vasectomia. Como é que funciona essa questão do pastor? Primeiro, a gente tem que levar em consideração uma coisa. Religião. A fé. Igrejas são grupos. Se você está dentro de um grupo, você quer ser aceito por esse grupo, você tem que se sujeitar ao que o grupo tem como valor. Isso é sociologia. Então, como é que é dentro da Igreja Universal a questão de vasectomia? Edir Macedo entendeu que o pastor sem filhos... Primeiro, quando a gente tem filhos, a gente vai ficando mais velho, a gente vai deixando de se preocupar com a gente e passa a se preocupar um pouco mais com o futuro dos filhos. Então, dentro da instituição, você é um pastor que, ao mesmo tempo, você tem tudo e, ao mesmo tempo, você não tem nada. Você tem casa, você tem salário. Mas, se você deixar de ser pastor, você perde tudo isso. Perde casa, perde salário, perde plano de saúde. E a Igreja não deixa você ter nada. Eles perseguem quando descobrem que alguém tem alguma coisa. Então, lá atrás, a gente casava, a gente casava, entrava solteiro, casava, e só depois que casava, começava a pressão. Como é que funcionava? Eles reuniam todo mundo e ficaram falando. Você quer ter filho? Você não escolheu o sacrifício. Você não está olhando para Jesus. Se você realmente quisesse salvar vidas, você não teria filho. Você fazia vasectomia. E pressionava o pastor a todo instante. E quando um pastor ignorava tudo isso, engravidava a esposa, tinha que avisar o superior. Ó, minha mulher está grávida. Aí chamava o cara. Tua mulher está grávida? Por que você está maluco, rapaz? Você não escolheu o sacrifício? Ó, arruma as tuas coisas. Tu vai para o interior. Aí jogava o pastor no interior, numa cidade pequena. Mandava ele, às vezes, para um estado pior. O pastor, imagina, ele é pastor em São Paulo, cidade desenvolvida. Você vai para o Nordeste. Vai lá para Piauí, Maranhão. E aí o pastor, já sabendo que ele ia ser punido, a maioria já fazia. Outra questão. A igreja tem a questão de promoções. O cara vira regional, que vai para uma igreja maior, vai ganhar mais, ou ele vai passar pela cerimônia de consagração de pastor. Nesses dois casos, você só passa se você for vasectomizar. Então, vamos dizer que você é um pastor de igreja, pegou uma igreja com 10 mil, cresceu, botou para 20. Aí te mandaram para uma igreja de 25, você cresceu, botou 30. E aí o bispo identifica que onde você passa, você está aumentando a arrecadação. Ele entende que se ele te colocar numa igreja que arrecada 100 mil, você vai arrecadar 200. E aí ele diz, vamos promover esse pastor para ser regional. traz ele aqui, na entrevista. E aí, quanto tempo de casado? Você fez vasectomia? Ah, não fiz. Ah, então beleza, vai lá, vai com Deus. Tu ia ser consagrado hoje, tu ia ser levantado a regional hoje, mas tu não fez vasectomia. Beleza, vai com Deus. E aí o pastor já sabia, ou ele fazia, ou ele não era promovido. Então, a maioria faz. Quando o cara engravidava, ele era punido. Então, você está dentro de um grupo. Você não quer passar por isso. Hoje é diferente. Hoje está pior. Hoje você entra solteiro. Começa a namorar com uma obreira. E aí o bispo diz, vamos liberar o casamento do pastor que ele está crescendo. Se você não crescer, você não casa. Você tem que crescer. Você é solteiro, pegou uma igreja com 10 mil, aumentou para 15 mil a arrecadação. Pegou uma igreja com 20, botou 25. Se você é solteiro e pega uma igreja com 10 mil e cai para 7, você vai morrer solteiro dentro da igreja. Você pode passar 10 anos, 15 anos de pastor. Você não casa. E aí o cara está crescendo. Ah, vamos casar ele. Chama ele. E aí? Está crescendo lá? Tudo bem? Quanto tempo de igreja? Ah, eu tenho 7 anos de pastor. Você já fez vasectomia? Não. Ah, então você não vai casar. Você não vai casar. Eles não botam uma arma na sua cabeça, mas eles criam todas as situações para impor isso. E aí qual é o pastor que não quer casar? Principalmente que ele é solteiro, jovem, ainda está naquela fase de paixão. E a vasectomia, a maioria são clandestinas. Eu cheguei a ver vários pastores do interior viajando para a capital, porque tinha vindo um médico de fora e as cirurgias eram feitas na própria catedral. Eles preparavam uma sala, botavam lá uma secretária para o médico, uma maca, o pastor entrava, ele cortava o pastor, lá dentro da catedral, sem nenhum aparato médico. Cortava o pastor, fazia a cirurgia, e aí o pastor já ia para o interior, recebia dois, três dias de folga para se recuperar. Eu estou falando do que eu vi com os meus próprios olhos. Outras cirurgias eram feitas em clínicas clandestinas. E o pastor se sujeita, porque se o pastor não se sujeitar, ele não cresce dentro da igreja, ele não tem oportunidade. Ele é impedido de casar. E pior, ele ainda é hostilizado de diversas formas. Então, essa é uma realidade que eu tenho muita convicção de falar aqui, porque são situações que eu presenciei e vi. Esse foi um corte do Pioneer Entrevista. Você pode assistir essa entrevista completa no link da descrição. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar para pessoas interessadas. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.